Fala galera, Carlão de novo na área aí, tudo bom? Parece que o pessoal curtiu um pouco aquele primeiro vídeo que eu fiz com as dicas tipo de diorama Então eu resolvi fazer esse segundo vídeo tentando passar mais alguma coisa pra vocês que eu conheço Conheço pouco ainda, mas vou tentando passar pra vocês aí o pouco que eu conheço O que que acontece? Vou continuar aquela pauta do primeiro vídeo, que é o que? Porque reaproveitar coisas que você pode ter dentro de casa pra poder fazer os seus dioramas Então o que que eu vou fazer? Eu vou postar a foto agora do diorama pronto A foto já recortada, já editada, tudo certinho E logo depois eu vou entrar com a segunda parte do vídeo mostrando os bastidores Que é onde eu vou mostrar o que que eu utilizei pra fazer esse diorama Então fica aí com a foto e logo depois veja a segunda parte do vídeo, beleza? Então tá aí galera, bastidores do diorama Como falei no começo do vídeo, aproveitando coisas que eu tenho dentro de casa O que que foi utilizado? No caso, duas placas-mães de computador que eu tenho parado aqui Tá? O toy, claro E ali no fundo vocês podem ver uma folha de eva com glitter Pra simular espaço Fica muito bom, vendido em papelaria Aqui na cidade eu comprei a 7,50 folha Acredito que essa deva ser a média do Brasil Então, posicionada a folha lá no fundo O toy aqui no meio, as duas placas de vídeo, né? Você escolhe o melhor ângulo pra você poder fazer a sua foto Vai batendo as fotos Depois você escolhe a melhor Que ficou melhorzinha Edita E consegue um resultado que eu considero bastante satisfatório É como eu falei no começo do vídeo Reaproveitando coisas que você possa ter dentro de casa Claro, não é todo mundo que vai ter duas placas-mães disponíveis Desde casa, o cara não vai desmontar o computador Pra poder fazer uma foto, né? Mas, eu no caso tinha E reaproveitei pra poder fazer esse cenário aí Acredito que ficou um cenário bom Bacana Dá um efeito legal Parece que o Nicron tá atacando uma cidade Pode ser Cybertron Pode ser outra cidade Pode ser até no planeta Terra mesmo Tanto faz Acho que ficou legal Então é isso aí, galera Vamos reaproveitar o que a gente tem dentro de casa Às vezes tem muita coisa legal dentro de casa Que você pode aproveitar pra fazer alguma coisa bacana E você não consegue visualizar Então, espero que essa dica ajude mais alguém Tá? Vou deixar o link aí no final do vídeo Pro nosso grupo no Facebook O nosso site que tá em construção Acessem lá Digam o que você achou aí no comentário do vídeo Deem sugestões para os próximos vídeos Já tô com algumas pautas aí pra fazer os próximos Mas se vocês quiserem sugerir alguma coisa A gente vê o que dá pra fazer aí O que eu não souber fazer Eu pesquiso Eu ajudo vocês a descobrir como é que a gente faz Tamo aí pra trabalhar junto nisso aí Valeu? Boa noite Tchau 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 Tchau